Caras e caros munícipes, Sintra vai ter o seu museu, é o MUSA. Vai ser inaugurado no sábado, às nove e meia. E contamos com todos. É um museu aberto para ser desfrutado pelos nossos munícipes e pelos nossos visitantes. Vamos ter obras muito bonitas de pintura, de escultura, muitas obras que estavam dispersas pelo acervo da Câmara, umas nas arrecadações, outras nos serviços, que agora estão ali concentradas, para que sejam vistas e desfrutadas por todos aqueles que vão e se desloquem ao museu. É um primeiro passo, quero dizer que é um primeiro passo. Mais obras ainda serão expostas no museu, vai haver exposições temporárias, com coleções privadas e outras, e portanto vamos iniciar um excelente trabalho na museologia de Sintra. Depois da economia, depois da parte da solidariedade social, agora há cultura. Os três vetores para o bem-estar de todos e de cada um de vós. Venham ao museu, lá os esperamos, a vocês, mulheres e homens de Sintra, vão ao vosso museu, nove e meia, no próximo sábado. Até lá.